Então pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre o Growbot e como ter leads qualificados no seu perfil sem precisar ficar horas focando em alcance. Assista até o final que eu vou explicar tudo passo a passo. Então pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples o que você pode fazer com o Growbot para quem não conhece. Vou tentar falar numa linguagem simples, pois tem certos termos que eu não devo falar pois o youtuber não gosta e não recomenda meu vídeo. Então, para me ajudar, clica no like, se inscreva no canal e para quem quiser uma explicação de coisas que eu não posso falar aqui vou deixar o link do meu outro vídeo abaixo. Vem comigo até o final que eu vou te passar a estratégia completa. O desafio do Instagram é você alcançar o seu nicho sem gastar muito dinheiro com tráfego pago gastando horas buscando o público-alvo. Para isso, você precisa da ferramenta certa para maximizar o alcance do seu nicho chamando a atenção de pessoas que procuram um nicho que você já tem ou quer começar. Por exemplo, está muito na moda criar perfis de modelo com IA. Então, após você criar o seu perfil, você precisa posicionar na frente das pessoas que gostam desse tipo de perfil e não dá para você fazer isso manualmente o dia todo. E para isso que o Growbot é fundamental, mas isso é só uma ideia de negócio, não é uma recomendação. Eu tenho diversos outros perfis de nichos diferentes e você também pode ter. E também pode ganhar dinheiro com eles. Então, vou deixar esse daqui para vocês me seguirem. Mas lembrando, isso daqui não é mágica, é um acelerador de fluxo de trabalho. Ele pega a sua estratégia de nicho e aplica em escala. Se você quer ter ideias de perfis, dicas de otimização ou fazer network com dezenas de criadores que usam o Growbot, temos uma comunidade exclusiva que você também pode ter acesso. Vamos configurar agora a parte mais importante, a definição de público-alvo para garantir que o alcance seja relevante. Você precisa instalar o Growbot no seu navegador, seja o Chrome, Opera ou até mesmo o Edge. O link para acesso oficial está na descrição. Para instalar é bem simples, mas eu não vou abordar nesse vídeo. Mas não se preocupe, que na área de membros tem tudo explicado e com vídeos de instruções de instalação. Vamos focar no que você pode fazer. A otimização de público, este é o coração da ferramenta. Em vez de buscar aleatoriamente, vamos focar em perfis concorrentes ou hashtags específicas. Digamos que no meu perfil eu seja um criador de conteúdo sobre achadinhos. Então você precisa se posicionar na frente de pessoas que gostam desse tipo de nicho. Você não quer passar o dia todo com o celular na mão fazendo isso. E por isso você precisa do Growbot. O que nós fazemos? A primeira coisa é a gente vir aqui em pesquisa e procurarmos por achadinhos, certo? Se chegando aqui no perfil, você procura por posts que tenham bastante interação, como esse daqui, por exemplo. Essa interação são de pessoas reais que interagiram com esses perfis e estão ativas no Instagram. E é isso que nós estamos buscando. Então, o que nós fazemos? Então, nós vamos até o Instagram e vamos usar o filtro de engajamento para garantir que as interações estejam focadas em perfis que estão ativos e que vão de fato se tornar seguidores qualificados. E como nós fazemos? Vemos aqui, nessa seção, vamos pegar por esta seção. Pronto. Aqui ele já carregou todas as pessoas que estavam naquele post anterior. Então, o que nós vamos fazer é selecionar todos e vamos agora para este botão, pressionar esta opção e clicar aqui em processar fila. E imediatamente tudo vai funcionar. O mais importante é a rotina de execução. Você define a sua estratégia de segmentação e a ferramenta entra em ação, apenas com os parâmetros que você definiu, liberando seu tempo para criar conteúdo. Uma das coisas que a gente pode fazer como estratégia é vir aqui na barra de pesquisa e colocar algumas hashtags que são muito famosas, como essa daqui, por exemplo. E aí a gente pode procurar por alguns posts que tenham bastante interação, usar a nossa ferramenta e fazer o mesmo processo. Então, basta vir neste botão, ele vai carregar toda a lista, a gente vem neste botão, seleciona todos, vamos neste botão e a gente pode usar esta opção aqui. E aí basta pressionar aqui em processar fila. Se você quer parar de perder tempo com tarefas de segmentação e começar a focar em criação de conteúdo de valor, essa ferramenta é a solução. Então, você pode ficar em dúvida. Dá para usar com vários perfis? Sim, dá. Posso usar no celular? Sim, pode usar perfeitamente. Dá para usar com vários navegadores abertos ao mesmo tempo? Com certeza dá sim. Mas atenção! A versão que eu tenho é exclusiva com todas as funções liberadas e não inspira e não tem mensalidade. Todas as dúvidas e atualizações e correções vão instalar na área de membros exclusiva. Lembre-se, o acesso oficial ao Growbot está no link na descrição deste vídeo. Clica lá, garante o seu acesso à área de membros e suporte exclusivo. Clica no like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri